Será que o rodízio que passará a ser implementado em São Paulo a partir da próxima segunda-feira vai funcionar? Quem fala mais sobre isso é ele, Samy Dana. A partir de segunda que vem, o rodízio de carros em São Paulo vai ser muito mais restrito para ajudar o combate ao coronavírus, pelo menos segundo o prefeito. Nos dias pares, só vão poder circular os carros com placa final par. Zero, dois, quatro, seis e oito. Nos dias ímpares, circulam os carros com placa final ímpar. Um, três, cinco, sete, nove. Na segunda, dia onze, por exemplo, que é onde começa esse rodízio, só vão poder circular os carros ímpares. Isso vale para qualquer bairro da cidade, vinte e quatro horas por dia, inclusive nos sábados e domingos. A ideia é de que, sem poderem sair, mais pessoas vão ficar em casa. Sem dúvida, as autoridades de São Paulo estão bem intencionadas. Mas esse mega rodízio possivelmente não é uma boa solução. Existe um efeito que os economistas chamam de efeito cobra. Ao tentar resolver o problema, a solução cria um problema maior. O nome vem da antiga Índia, dos tempos da colonização britânica. Diante de uma grande quantidade de cobras venenosas surgidas na cidade de Delhi, o governo se dispôs a comprar as cobras que fossem caçadas pela população. Sabe o que aconteceu? Sabendo da recompensa, os locais começaram a criar cobras para vender para o governo. E quando os governantes souberam desse esquema, cancelaram o programa. Foi aí que os criadores de cobras, sem ter mais como ganhar com elas, soltaram as cobras que deixou a cidade com uma praga muito maior e gastando mais dinheiro. Em vez de aumentar o isolamento, o rodízio vai ter dois impactos. Quem tem dinheiro pode alugar um carro extra com a placa do dia e circular todos os dias. E para quem tem carro e não tem dinheiro, vai ter que deixar o carro em casa. E como não vai poder alugar outro, vai se aglomerar no transporte público. Se isso acontecer, o isolamento vai piorar e a medida vai ter o efeito oposto. Mais aglomeração, mais risco de transmissão. Esse, inclusive, foi um debate ocorrido no Reino Unido no fim de abril. Lá, ruas também foram fechadas aos carros, mas com outra justificativa, permitir aos pedestres e ciclistas manterem o distanciamento. Também houve críticas de como a medida foi implementada e acabou acontecendo um recuo. Um debate mais amplo envolve como o trânsito das cidades vai mudar com a pandemia. Mas isso fica para o futuro. Agora a discussão é como segurar a transmissão de casas. E nisso, o rodízio, no meu entendimento, é uma péssima ideia. Espero que o prefeito reflita.